Eu peço que eu dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Pode opinar também nos comentários. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa cestinha porta-bombom. Ela é bem rápida e fácil de fazer. E você pode guardar também outras coisas, né? Sem ser bombom. Você pode estar dando ela de presente, né? Pra ir pra pessoa que você gosta. Também você pode estar guardando aí no seu armário, né? Os seus bombons. Enfim, em qualquer lugar que você quiser. É uma cestinha com essas flores, a flor Amor Perfeito. Eu achei que ficou bem bonita. E eu espero que vocês gostem, tá? Dá pra vender ela de 20 reais. Só a cestinha. Sem os bombons, né? Que aí você vai ver quanto que você gasta nos bombons pra poder estar somando. Não é verdade? Eu fiz ela aqui no barbante número 4, né? Barbante cru. As flores eu fiz com a Anny dupla mesclada. O verde, a parte verde e a parte rosa. Tá? E aqui dentro eu coloquei o fundo de uma garrafa pet. Naquelas garrafas de Dolly. Ó, fiz essa amarela com as flores amarelas. Aqui tá a garrafa, né? Como eu falei. Pra ficar bem durinha. Essas flores aqui, eu que mesclei, né? Porque eu não tinha amarelo mesclado. Então, eu mesmo que mesclei. Peguei uma linha amarelo ouro. E uma linha laranja da Anny. Juntei as duas linhas e fiz as flores. E eu achei que ficou bem bonito. Tá? Essa não. Essa eu já comprei mesclada na loja. Tá bom? Vamos lá pra lista de materiais. Pra fazer ela, eu vou usar essas três cores de linha. Tá? Eu vou usar o barbante número 4, cru. Vou usar a Anny mesclada rosa. E a Anny mesclada verde. A Anny, eu vou tá usando ela em linha dupla. Vou juntar duas linhas pra poder fazer o trabalho, tá? Vou precisar de isqueiro. Pra dar uma selada, né? Na garrafa pet. Que eu vou precisar também. Vou precisar de agulha pra crochê 2,5 mm. Mas se você preferir, você pode usar o número 3. Tá bom? Vou precisar de tesoura e agulha de tapeceiro. E de uma garrafa pet. Essa garrafa aqui, é... Eu cortei já, né? Já cortei ela. É uma garrafa de 2 litros. Tá? Uma garrafa de dolly. Ó. 9 cm. Tá bom? Vamos lá, começar? Vou deixar uma sobre de linha. Mais ou menos de um palmo, né? De barbante. Pra fazer o acabamento. Ó. Vou inserir a agulha aqui. Fazer duas rodadinhas na agulha. Formando a casinha inicial. E aqui eu vou subir oito correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Feito as oito correntes. Eu venho na primeira corrente. Vou inserir a agulha. Inserir a agulha. Pesco a linha. E puxo. Fazendo ponto baixíssimo. Fechando aqui. Né? A argolinha. Com as oito correntes. Agora, eu vou subir três correntes. Uma. Duas. Três. Aqui dentro da argolinha. Eu vou fazer dezoito pontos altos aqui dentro. Tá? Vou fazer dezoito pontos altos aqui dentro. Você faz o seu. E já eu volto com vocês. Voltei. Feito aqui os dezoito pontos altos aqui na argola. Vou contar uma, duas, na terceira corrente, prendo com ponto baixíssimo. Tá? Aqui tem dezoito pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Faço uma, duas, três. Vamos começar agora a fazer a segunda carreira. Enrolo a linha na agulha. Venho no pé das três correntes. E faço um ponto alto. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto. Eu fiz um ponto alto no pé delas. Então, aqui, fiquei com dois pontos altos. No próximo ponto, vou fazer dois pontos também. No mesmo ponto da base. Formando um aumento. E essa carreira vai ser toda assim. Um aumento pra cada ponto da base. Aqui, de toda a carreira. Vou fazer um aumento por toda a volta. Dois pontos juntos no mesmo ponto. Até chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui, ó. Fiz aqui o último pontinho, né? Da segunda carreira. Aqui, totalizou, na segunda carreira, 36 pontos. O dobro da primeira, que foi 18. Tá? Agora, o que eu vou contar? Uma, duas. Na terceira corrente, prendo com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou subir três correntes pra começar a terceira carreira. Uma, duas, três. E vou fazer agora, bloquinho de três pontos altos. Pra cada ponto, um ponto. Subi três correntes, que equivale a um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Assim, ó. Agora, eu faço uma correntinha. E venho aqui no próximo ponto. Aqui, eu não tô pulando ponto aqui, de um bloquinho pro outro. Na parte de baixo aqui da base. Só tô fazendo uma correntinha aqui em cima. Ó. Subi três correntinhas. E fiz aqui, dois pontos altos. Formando um bloquinho de três pontos altos, contando com as três correntes. Fiz uma correntinha aqui em cima. E aqui embaixo, eu não pulei nenhum ponto. Tá? Faço uma corrente. Venho aqui, faço mais um bloquinho. De três pontos altos. Pra cada ponto, um ponto. Faço uma corrente. Venho aqui embaixo. Não pulo nenhum ponto aqui da base. E vou fazendo os bloquinhos. Ó. Canto assim. Tá? Vou fazer por toda a volta. Bloquinhos. De três pontos altos. Aqui em cima, feito uma corrente. E aqui embaixo, não pula. Por toda a base, eu vou fazer assim. Tá? Aí, eu vou fazer o meu. E já eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Chegando aqui no final da terceira carreira. Vou fazer uma corrente. Aqui, eu conto. No primeiro bloquinho de três pontos. Aqui nas três correntinhas. Eu conto uma, duas. E na terceira, prendo com ponto baixíssimo. Ó. Aqui, ficou na terceira carreira. Ficou doze bloquinhos desse. De três pontos altos. E doze espacinhos. Que a gente fez aqui de uma correntinha. Tá? Agora, vamos começar a subir as carreiras de leques. Eu vou caminhar. Em cima do bloquinho. Com ponto baixíssimo. Até chegar aqui no espacinho de uma corrente que a gente fez. De espaço de um bloquinho pro outro. E aqui, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Dentro aqui do espaço, eu vou fazer um ponto alto. Tenho dois pontos. Que as três correntes equivalem a um ponto. Faço uma correntinha aqui em cima, no meio do lequinho. E faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Não faço corrente agora, ó. Desse lequinho. Fiz um lequinho aqui, ó. Dois pontos altos, contando com as correntes. Uma correntinha aqui em cima. E dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, sem fazer corrente, eu enrolo a linha na agulha. Venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. Dois. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Assim, ó. Sem fazer corrente, enrolo a linha na agulha e venho no próximo espacinho. Faço um ponto alto. Dois. Uma corrente. Mais dois pontos altos. Sem fazer corrente, enrolo a linha na agulha e venho no próximo espacinho. Um ponto alto. Dois. Uma corrente. E mais dois pontos altos. E assim, eu vou fazer. Pra cada espacinho, eu vou fazer um lequinho desse. Até chegar aqui. Vou fazer o meu, você faz o seu e já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Chegando aqui no final, né? Da carreirinha de leques. Aqui, totalizou, em toda carreira, doze lequinhos. Agora, aqui, eu venho aqui, não faço corrente, conto uma, duas, na terceira corrente aqui, do primeiro lequinho, eu vou prender com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Agora, eu vou caminhar pra fazer a próxima carreira. Deixa eu ver quantas carreiras a gente já fez. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos fazer a quinta carreira. Tá? Vamos fazer agora a quinta carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Caminhei dois pontos baixíssimos. E cheguei com a agulha aqui no meio do lequinho. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. E aqui dentro do lequinho, eu vou fazer dois pontos altos, contando com as três correntes. Ó. Faço uma corrente. Venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Fazendo aqui a outra parte do lequinho. Assim, ó. Tá? Sem fazer corrente, enrola a linha na agulha. Venho no próximo lequinho. Fiz aqui dois pontos altos, a metade do leque. Uma corrente. Mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Assim, ó. Sem fazer corrente, enrola a linha na agulha. Venho aqui no próximo leque. Vai ser leque dentro de leque. Sem aumento e sem diminuição. Faço uma corrente. Mais dois pontos altos. Ficando assim, ó. Um lequinho pra cada lequinho da carreira da base. Tá? Do mesmo jeito. E agora, a gente vai fazer uma... Uma sequência de carreiras repetitivas. Tá? Começando... É, contando com essa primeira aqui de lequinho, né? Que a gente fez. Com a primeira, a gente tá fazendo a segunda, do mesmo jeito. E a gente vai fazer as demais repetitivas. Até completar sete carreiras, contando com essa primeira aqui. Tá? Você vai terminar uma, subir três correntes e começar a outra do mesmo jeito. Até completar sete carreiras de lequinhos. Tá bom? Vou fazer a minha, vocês fazem a sua aí. Já eu volto com vocês com as sete carreiras prontas. Então, pessoal, voltei. Aqui, eu já fiz as sete carreiras, ó. De lequinhos, todas iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Agora, eu venho aqui no lequinho, né? Nas correntes que eu iniciei o primeiro lequinho aqui da última carreira. E vou prender com ponto baixíssimo. Eu já vou aqui cortar o fio. Fazer o arremate. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Coloco na agulha. E aqui, entre os pontos, eu vou tá fazendo aqui o arremate. Já posso cortar. Agora, a gente vai trabalhar com a anidupla. Na cor verde. A gente vai fazer mais uma carreira igual a essa última aqui. Só vai mudar, né? Essa carreira que a gente vai fazer agora, só vai mudar porque vai ser na cor verde. Mas é igual a essa aqui que a gente terminou. Peguei aqui a linha, ó. Vou passar aqui ela dentro, insiro a agulha aqui dentro do lequinho. Pesco a linha. Ó. E aqui, eu vou fazer aqui uns dois nozinhos aqui na linha pra tá deixando ela bem firme aqui. Depois, eu vou colocar na agulha e fazer o arremate dela. Tá? Ó. Pesco aqui a linha. Faço três correntes. Uma. Duas. Três. Venho aqui dentro do espaço. E faço mais um ponto alto. Porque essas três correntes, elas já equivalem a um ponto. Então, aqui eu tenho dois pontos altos. Faço uma corrente e faço mais dois pontos altos. A gente tá repetindo a mesma carreira da base. Só que na cor verde, mesclada com a linha Anne dupla. Ó. Enrolo a linha na agulha, não faz correntes. Venho no próximo. Próximo lequinho e vou fazer um lequinho. Uma corrente. Mais dois pontos altos. Enrolo a linha na agulha. Venho no próximo lequinho. E faço mais um lequinho. Igual a esse. Todos iguais. Por toda a carreira. Dois pontos. Uma corrente. Mais dois pontos. Um. Dois. E assim eu vou fazer. Por toda a carreira. Por toda a volta. Até chegar aqui, ó. No último lequinho aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal. Chegando aqui, ó. Fiz aqui o último lequinho. Agora, eu venho aqui, ó. E conto. Aqui no primeiro lequinho que eu fiz. E conto uma, duas. Na terceira corrente, prendo com ponto baixíssimo. Ó. Tá? Agora daqui, a gente vai começar a fazer a segunda carreirinha verde. Tá? Vou fazer aqui cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Essas cinco correntes. São três aqui pra lateral. Do quadradinho vazio. E duas pra cima. Enrola a linha na agulha. E venho aqui, ó. Dentro aqui do espacinho do lequinho de uma correntinha. Pulo esse ponto aqui, ó. Esse é cinco correntinhas. Tá em cima do primeiro ponto do lequinho aqui, ó. Essas cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro, ó. Faço um ponto alto. Agora, faço duas correntes. Uma, duas. Enrola a linha na agulha. Dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim. Faço uma, duas correntes. E venho aqui em cima, ó. Não faço em cima desse primeiro ponto aqui. Da outra metade do leque. Vou fazer aqui, em cima do último pontinho. Do lequinho. Ficando assim, ó. Em cima do lequinho, tem que ter quatro pontos. Ó. Um, dois, três, quatro. E em cima do lequinho, tem que ter um, dois, três espacinho vazio. Em cima do lequinho. Tá? Agora, vamos fazer mais duas correntes. Uma, duas. E venho aqui, já, no primeiro ponto do próximo leque, ó. Opa, desmachou. Ó, venho, fiz as duas correntinhas. Depois aqui, que eu fiz os três espacinhos. Fiz duas correntinhas. E venho aqui em cima do próximo ponto do lequinho. Uma, duas correntes. Venho aqui no meio do leque, ó. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui, é a base pra fazer as pétalas da flor. Ó, ficando assim, ó. Faço uma, duas correntes. E venho aqui no último ponto do lequinho, ó. E faço mais um ponto alto. Ó, ficando assim, ó. Faço uma, duas correntes. Já venho aqui no primeiro ponto do próximo leque. Faço uma, duas correntes. Venho aqui no meio do lequinho, ó. Faço uma, duas correntes. Venho novamente no meio do leque, no mesmo lugar. Uma, duas correntes. E venho aqui no último ponto do lequinho. Ó, ficando assim, ó. Ele fica assim, meio embabadado mesmo, tá? Mas é normal. Tá bom? E assim, eu vou fazer por toda a volta. Desse jeito que eu ensinei pra vocês. Tá? Vou fazer o meu, você faz o seu. E já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei. Eu tô chegando aqui no final. Fazendo aqui os espacinhos, né? Pra fazer as pétalas da flor. Agora, cheguei aqui no final. Vou fazer uma, duas correntes. E vou prender aqui, ó. Naquelas cinco correntinhas que eu fiz pra iniciar. Eu vou contar uma, duas, na terceira. Vou prender com ponto baixíssimo. Ó. E aqui, em toda a volta, aqui do trabalho, é, totalizou 48 espacinhos desse, tá? Quando você terminar a sua carreira, se você contar e não tiver 48 espacinhos, você tem que desmanchar e fazer que você deve ter errado alguma coisa, tá bom? Porque se não tiver os 48, não dá certo as flores. As pétalas, pra ficar todas iguais, entendeu? Então, certifique-se de que aqui tem 48 espacinhos. Agora aqui, eu vou cortar aqui, ó, a linha já. E vou colocar na agulha. Vou fazer o arremate aqui dessa linha. Vou arrematar essa. Vou arrematar essa também aqui, ó. Do início. E já eu volto com vocês, pra gente tá iniciando aqui as pétalas das flores. Então, pessoal, voltei. Ó, já fiz aqui o arremate da linha, como eu falei pra vocês. Agora, a gente vai começar a fazer as pétalas. Ó. Eu venho aqui no espacinho, aonde eu arrematei a linha, ó. Aqui onde eu finalizei, arrematei a linha. Venho aqui no espacinho, pesco a linha. Vou fazer aqui dois nozinhos, pra tá prendendo aqui a linha. Fio ane duplo, mesclado. Mas, se você não tiver mesclado, você pode fazer também sem ser mesclado, tá? Ou então, você pode juntar as duas linhas, né? É... Por exemplo, uma rosa clara e uma rosa mais escura, e mesclar, você mesmo mesclar a sua linha. Igual eu fiz lá na amarela. Ó, aqui eu vou inserir a agulha, pesco a linha. Vou fazer aqui duas correntes. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Dois. E três. Fiz duas correntinhas, dois pontos... Perdão. Fiz duas correntinhas e três pontos altos. Tá? Agora eu vou fazer uma, duas correntes. E venho aqui, ó, no meio do ponto, ó. Em cima do ponto. No meio, não. Em cima, aqui na cabecinha do ponto, ó. Do ponto alto. Insiro a agulha, pesco a linha. E faço um ponto baixo. Tá? Agora faço uma, duas correntes. Venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. Um. Dois. E três. Feito. Fiz duas correntinhas, três pontos altos. Faço uma, duas correntes. E eu venho aqui... E faço um ponto baixo. Em cima do ponto. Ficando assim, ó. Faço uma, duas correntes. Enrolo a linha na agulha. Venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. Dois. Três. Feito os três pontos altos. Faço uma, duas correntes. Venho aqui, ó. Em cima do ponto, ó. E faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntes. E venho no próximo espaço. E vou fazer mais uma pétala. E assim eu vou fazer. Eu vou fazer... Aqui, ó. Vou fazer vindo aqui até completar... Oito pétalas. Até eu ter feito oito pétalas dessa. Vou fazer as minhas oito. Quando eu fizer as oito, eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei. Ó. Eu fiz aqui oito pétalas. Tá? Agora, feito as oito pétalas... Eu certifico... De que aqui tem oito pétalas prontas. Né? Eu vou aqui. Dá uma esticada aqui na laçada. Tiro a agulha. Aí, eu venho aqui, ó. E aqui eu vou contar... Uma, duas, três. Deixo essas três pétalas pra cá. Tá? E vou inserir a agulha aqui, ó. No meio do ponto baixo. Entre a terceira pétala e a quarta. No ponto baixo aqui, ó. Tá? E aqui... Como é oito pétalas... Aqui, eu tirei três. Que essa aqui vai ser de separação... De uma flor pra outra. Tá? Então, aqui eu deixei três pétalas. E aqui tem cinco. Que completa oito, né? Então, eu vou pegar essas cinco aqui, ó. Dobro assim, pra baixo. Pego aqui a laçada que eu tirei da agulha, ó. E vou fechar igual você fecha um ponto pipoca. A mesma coisa. Ó. E puxo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E vou fazer uma corrente. Ó. Fechei aqui a flor com cinco pétalas. E aqui ficou, sem fechar, três pétalas. Tá? Que aqui é a separação de uma flor pra outra. Quando eu arrudear todinha, fazendo esse mesmo processo aqui... Que chegar aqui, aqui vai ter uma flor. Tá? Que vai ser a separação. Dessa daqui, que eu vou fazer aqui, última. Pra essa daqui. Então, a separação a gente já tem que fazer agora, na primeira flor. A separação da última florzinha. Então, aqui, ó. Você viu que eu puxei e fechei com ponto baixíssimo. Fiz uma corrente. Feito a correntinha. Eu enrolo a linha na agulha. Venho aqui no próximo espacinho, ó. No espacinho seguinte. Depois que você fechou a flor. E faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Feito os três pontos altos. Faço uma, duas correntes. Venho aqui em cima do ponto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntes. Venho no próximo espaço. Faço um ponto alto. Dois. Três. Feito os três pontos altos. Faço uma, duas correntes. Venho aqui em cima do ponto, ó. E faço um ponto baixo. Perdão. Faço um ponto baixo. Deixa eu arrumar esse ponto que não gostei dele. Faço duas correntinhas. Fiz os três pontos altos. Fiz duas correntinhas. Venho aqui em cima do ponto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntes. Venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Dois. Três. Feito os três pontos altos. Faço uma, duas correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. E eu vou fazer até completar oito pétalas. Já fiz três. Vou fazer até completar oito. E eu volto com vocês pra gente tá fechando a segunda flor. Então, pessoal, voltei. Aqui eu já fiz as oito pétalas. Como eu falei pra vocês. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou esticar aqui a laçada, ó. Tiro a agulha. E venho aqui, ó. Venho aqui na florzinha que eu já formei. E vou contar. Uma, duas, três. Deixo três pra cá. Insiro a agulha aqui, ó. Entre a terceira e a quarta, nesse ponto baixo. Ó, insiro a agulha aqui. Viro assim, ó. Essas cinco pétalas que eu fiz oito. Então, deixei três aqui, né? Desprezei essas três. Inseri a agulha aqui. E venho agora pegar a laçada, ó. Dobro assim pra baixo. E vou pegar a laçadinha que eu tirei da agulha, ó. E fechando cinco pétalas. Faço aqui um ponto baixíssimo. Feito ponto baixíssimo, fechando a flor. Faço uma corrente. Enrolo a linha na agulha. E aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço uma, duas correntes. Venho aqui em cima do ponto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntes. Venho no próximo espaço e faço mais uma pétala. Um. Dois. Opa. Três. Uma, duas correntes. Desço. E prendo aqui no meio do ponto com ponto baixo, ó. E assim, eu vou fazer novamente até completar oito pétalas. Quando completar as oito, né? Aí, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessas duas aqui, ó. Tá? Separação de uma pétala pra outra. São três pétalas. De uma pétala, não. Perdão. De uma flor pra outra. São três pétalas, ó. Tá? Ficando assim. E aí, eu vou fazer agora até completar oito. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Por toda a volta da sexta. Tá? Eu vou fazer a minha. Você faz a sua. E já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Chegando aqui no final, né? Dos bloquinhos verdes. Fiz aqui a última pétala. Né? E aqui, eu vou esticar a linha, ó. Estico a laçada. E vou contar aqui, ó. Igual eu fiz nas outras. Aqui, a última é do mesmo jeito, ó. Conto uma, duas, três. E aqui, eu vou inserir a agulha no ponto baixo, ó. Deixei três aqui. Dei separação de uma flor pra outra. Tá? E aqui, eu dobro aqui as cinco pétalas, né? Que é da flor. Pego aqui na laçada que eu deixei. E puxo, faço um ponto baixíssimo. Fechando aqui a última flor. E aqui, as primeiras pétalas que a gente deixou antes de fechar a primeira flor, ó. Uma, duas, três. Tá? Agora, eu faço uma corrente aqui. Faço uma correntinha. E venho aqui, ó. Na primeira pétala aqui, ó. Das três que eu deixei aqui. E faço aqui um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Tá? E aqui, eu já vou cortar a linha. Puxo. Ó, aqui ficou de separação de uma flor pra outra, três pétalas em toda a cesta. E aqui, eu vou pegar a linha que eu comecei e a linha que eu terminei. E vou fazer aqui dois nós. Dois nós aqui. Na verdade, eu já fiz, foi quatro. É bom porque fica bem seguro, não escapa. Ó. E aqui, já pode cortar. Pronto. Terminou aqui todas as flores. Agora, a gente vai fazer a alça da cestinha. Ó, vou pegar aqui o barbante. É, que é o mesmo que eu fiz aqui a cestinha. E aqui, ó, no meio da flor, ó. No meio da flor, nesse lequinho aqui, ó. Que vem no último aqui da cesta que a gente fez, ó. Tá vendo? Depois desse verde aqui, da primeira carreira verde. Eu venho aqui, ó. Tiro a agulha assim. Saio com a agulha aqui no outro leque. Pesco a linha. Puxo aqui. E vou fazer aqui dois nós aqui pra tá segurando. Né? Aqui a linha. E depois, eu vou colocar na agulha e vou fazer o arremate. E aqui, agora eu vou inserir a agulha, ó. Pescar a linha. E vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto. Dois pontos altos. Contando com as três correntes. No mesmo lugar. Faço uma corrente. Venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Uma, um. E dois. Ó. Fiz dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Viro o trabalho. Vou virar. E já venho aqui dentro do leque, ó. E faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Fiz o ponto baixíssimo no meio do leque. Subo uma, duas, três correntes. E aqui dentro do leque, ó. De uma correntinha que a gente fez. Faço dois pontos. Tem dois pontos contando com as três correntes. Uma corrente. E mais dois pontos. Um. Dois. Viro o trabalho. Faço um ponto baixíssimo aqui dentro do leque, ó. E vou trabalhar aqui. É leque em cima de leque. Toda vez que você for começar uma carreira, você tem que virar o trabalho. Fiz um ponto baixíssimo aqui no meio do leque. Faço uma, duas, três correntes. E faço aqui dois pontos altos, contando com as três correntinhas. Uma correntinha. Faço mais dois pontos. Opa. Fiz um. Dois. Viro o trabalho. Sempre que for começar uma próxima carreira, viro o trabalho. Faz um ponto baixíssimo no meio do leque. E sobe as três correntes. Uma, duas, três. E faz aqui dentro um ponto alto. Formando dois pontos com as correntes. Faço uma correntinha. E faço mais dois pontos altos. E assim eu vou fazer até completar nove leques. Nove carreiras de leques. Ó. Já fiz uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais cinco. E aí eu volto com vocês. Vou fazer mais cinco lequinhos. Então, pessoal, eu voltei. Ó. Aqui eu fiz já os nove lequinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora eu vou cortar aqui o fio. Puxa assim. E vou fazer a outra parte da alça. Ó. É do outro lado. Eu vou fazer assim, ó. Eu fiz aqui nessa carreirinha. A alça foi feita nessa carreira de leque aqui, ó. Aí eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta, depois que eu fiz aqui a alça. Na sexta eu vou fazer a outra alça. Que aqui vai ter intervalo de uma alça pra outra. Cinco carreiras de leque. Tá? Ó. Agora aqui nessa outra flor, né? Na sexta carreira. Né? Contando de lado onde a gente fez a alça pra cá. Na sexta carreira. Vou virar aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui, ó. Igual eu fiz na primeira, tá? E eu vou fazer a primeira... É... A segunda, perdão. Vou fazer a segunda alça igual eu fiz a primeira. Então, eu vou fazer fora do vídeo. Que não tem necessidade. Que eu já fiz junto com vocês essa daqui. Então, pessoal. Voltei. Eu aqui fiz aqui, ó. A segunda parte, né? Da alça. E fiz aqui nove lequinhos. Tá? Vou fazer igual eu fiz na primeira. Vou cortar a linha. O fio, né? Puxo assim, ó. E aqui eu vou colocar na agulha pra tá unindo aqui uma parte na outra, ó. Essa linha que eu deixei aqui. Né? De cada um. Cada um lado eu deixei a linha. Ó. Coloco na agulha de tapeceiro. E eu vou juntar assim, ó. Essa é a linha da segunda e essa é a linha da primeira parte. Tá? E aqui eu vou pegar aqui, ó. No primeiro ponto aqui do lequinho. Assim. Juntando os dois. Ó. E aqui eu vou fazer assim, ó. Prendendo aqui os dois. Viro pro avesso. Ó. E aqui entre os pontos eu vou fazer o arremate, ó. Já posso cortar. A outra eu vou colocar na agulha também. E vou unir aqui, ó. Do outro ladinho. Igual eu fiz esse aqui. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Já fiz aqui o arremate, né? Aqui. Costurei o outro lado. E já fiz o arremate aqui. Daquela linha que eu comecei a fazer as alcinhas. Já fiz o arremate aqui com a agulha. Agora, eu vou pegar a parte da garrafa. Ó. Como eu falei pra vocês. Aqui eu pedi, né? Na fita métrica. 9 centímetros. E cortei. Agora, depois que cortei. Eu vou dar aqui uma leve selada com isqueiro. Ó. Só pra dar uma quebrada aqui. Pra não ficar muito fino. Tá? Ó. Vou fazer assim com isqueiro. Pronto. Agora, eu já posso colocar aqui dentro da minha cestinha. Ó. Assim, ó. Ficou assim, pessoal. Linda a cestinha, né? Pra você tá aí dando de presente. Ou pra você mesmo. Você pode colocar ela em qualquer lugar, né? No... No seu armário. Na sua mesa. Pode também dar de presente, né? Cheio de bombom. Agora, a gente vai colocar os bombons. Ó. Nem só bombom você pode colocar aqui, tá? Você pode colocar também outras coisas, tá? Eu vou colocar o meu. Já eu volto com vocês. Vou até ficar aqui cheinho e já volto. Então, ó. Voltei. Já coloquei aqui, ó. Coube uma caixa de bombons. Né? E ficou assim, ó. A cestinha. Linda. Rápida e fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se você tiver gostado do vídeo, Eu peço que deixe seu like Pra me ajudar no crescimento do canal. Aperte o sininho de notificações Que é muito importante Pra você receber notificação E o YouTube Entender que você tá gostando do meu trabalho, tá? Pode me seguir também Nas redes sociais Eu tenho uma página no Facebook No Instagram Que chama Francinilda Crochê Tá? Você pode Tá lá Pondo seus trabalhos Se você quiser me mostrar, tá bom? Fico muito feliz, hein? Vê-las Ó Ficou linda Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda